Música A Escola do Legislativo da Alerj fez uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado para oferecer um curso de pós-graduação em Fiscalização, Controle e Orçamento Público A parceria entre a Alerj e o TCE foi formalizada pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano A iniciativa partiu da deputada Adriana Baltazar, que propôs o curso para a Escola do Legislativo A pós-graduação Lato Censo será oferecida para funcionários da Alerj e gestores municipais A ideia é que as aulas comecem já no ano que vem O meu gabinete ofereceu um curso de Fiscalização e Controle Social para jovens aprenderem como fiscaliza as contas públicas E aí eu fui pedir uma parceria aqui com a nossa Escola da Alerj, a Alerj E eles acharam a iniciativa tão bacana, tão produtiva, tão importante que resolveram estender essa iniciativa também aqui para a Escola da Alerj num nível Lato Censo de pós-graduação Então a gente tem hoje a Fiscalização em Finanças e Controle do Orçamento Público que vai ser oferecida aqui na nossa casa com parceria do TCE Uma ação educacional exatamente para dotar o cidadão de ferramentas de conhecimento de como fazer o controle social ou seja, a sociedade fazendo o controle da administração pública O Tribunal de Contas, claro, ele exerce esse controle A Assembleia Legislativa também Mas o cidadão, quando ele é dotado de conhecimentos, de ferramentas para ele fiscalizar, para ele verificar na ponta se a administração pública está andando bem se está cumprindo a lei, se está sendo eficiente isso é fundamental Tchau 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 Tchau